Hoje a gente veio aqui no cemitério da Consolação A gente vai contar um pouco histórias mal assombradas no cemitério A gente trouxe duas figuras que tem muita história boa pra contar Um é o Popó, que é um escoveiro E a gente também trouxe o Thiago Que tem um perfil no Instagram que chama o que te assombra Então assim, a gente tá com uma dupla perfeita, né? Então vem com a gente que a gente vai conhecer um pouquinho aqui do cemitério da Consolação Dando um rolê aqui pelo cemitério, a gente encontrou o mausoléu da Família Matarazzo E nesse mausoléu tem uma história mal assombrada de um coveiro fantasma Mas daqui a pouquinho vocês vão saber dessa história A Família Matarazzo é a família mais rica de São Paulo Eles fundaram um império de indústrias e tinham fábricas de alimentos, cimento e papel Pra vocês terem uma ideia, o Francesco Matarazzo, o patriarca da família Morreu aos 85 anos e na época ele era o homem mais rico do Brasil E o quinto mais rico do mundo Falando um pouco do cemitério agora O Consolação foi fundado em 1858 E é o cemitério mais antigo da cidade de São Paulo Aqui a gente tem mais de 76 mil metros quadrados O que dá mais ou menos uns três estádios de futebol E olha, tem aproximadamente 8.500 túmulos E muita gente importante tá sepultada aqui, viu? O escritor Monteiro Lobato, o poeta Oswald de Andrade E a artista Tarsila do Amaral são só alguns dos nomes presentes aqui Se vocês estiverem gostando do conteúdo, deixa um like pra gente, pessoal Que isso ajuda muito o canal A gente tá produzindo muito conteúdo legal e diferente aqui pra vocês Mas olha, fiquem tranquilos que os tips que vocês tanto gostam Tão lá nos shorts, hein? Então sem desespero Agora vamos lá conversar com os dois e ver que histórias são essas Bom pessoal, anoiteceu Olha, eu vou falar pra vocês, Popó e Tiago Não vou falar ainda que é um prazer estar com vocês Porque eu não sei das histórias que vocês vão contar, não sei se eu vou dormir à noite A hora que você sair do cemitério, você pode falar que foi um prazer Aí eu vejo que foi um prazer Como que é a vida de um coveiro, né? Comecei a trabalhar como coveiro, cara, não foi fácil Nos primeiros dias, alimentação, não tinha como me alimentar legal Tomando só suco Envolvido naquele momento ali de uma perda Indo pra sepultar alguém Cara, não foi fácil o começo E hoje em dia você faz um tour pelo cemitério, né? Contando a história, falando das famílias Eu trabalho como guia aqui no cemitério da Consolação Falando das personalidades que fizeram história no nosso Brasil Na cidade de São Paulo E que hoje estão sepultadas no cemitério mais famoso de São Paulo Que é o Consolação Assim como o Popó O Tiago também faz essas visitas guiadas pelo cemitério Eu gosto de vir ao cemitério à noite E não é por nenhuma obsessão noturna ou exótica Eu gosto mais de vir ao cemitério Depois que ele encerrou suas atividades rotineiras Além do que, acredito que o dia aqui no cemitério é do Popó Então eu jamais viria no cemitério fazer um passeio A não ser que esse passeio fosse com o Popó Você gosta de pegar o pessoal daqui acordado, né? Eu gosto de pegar o pessoal saindo pra trabalhar Contando histórias que são histórias sobrenaturais Junto com personalidades, um pouco de arte tubular Pra que ninguém imagine que isso aqui é, sei lá Uma noite do terror da vida Inserir no contexto de vários interesses do cemitério Esse que também está presente aqui sempre esteve A gente pediu pro pessoal do canal trazer as histórias que eles viveram E a gente escolheu uma que eu acho que tem a ver Com alguma coisa que vocês vão falar aqui Eu moro em Moçambique E quando eu era mais novo Eu gostava muito de ir à praia com o meu amigo Ir em uma parte mais afastada E que pra chegar lá tinha que atravessar um mato gigantesco Um dia acabamos ficando na praia até tarde Por volta das 19 horas E já estava tudo escuro Só iluminando com a lanterna do celular Enquanto atravessávamos o mato Pra chegar à rodovia mais próxima Escutamos um riso de uma criança O que achamos estranho é uma criança ali E aquela hora Andando mais um pouco Ouvimos a risada Mas desta vez estava mais próxima Paramos e gritamos Está alguém aí? Ninguém respondeu Daí quando já estávamos bem perto da estrada Ouvimos a risada outra vez E uns barulhos de galho quebrando Corremos como se não houvesse o amanhã Até hoje eu não sei o que era aquilo Se era uma criança ou não Tem alguma história que vocês viveram Que se vocês estivessem sozinhos Ninguém ia acreditar? Isso me aconteceu em um cemitério Lá em Santo Amaro Era numa sexta-feira Quase seis horas da tarde E esperávamos um caixão Quando olhamos em direção ao portão Aonde ia ter o acesso de vinda do sepultamento Olhamos e vimos três caixões Eu olhei pro meu amigo O Araújo Liberaram três caixões, cara Pô, nós só temos uma cova Só três caixões, cara E aí fomos até a administração Aí, Graça, quase seis horas Nós temos uma sepultura Você pegou Mandou três caixões, Graça Aí ela pegou aquela prancheta Olha aí Dá uma olhada Quantos caixões eu liberei? Olhei Da prancheta Ela tinha liberado só um mesmo Aí eu olhei pra meu amigo Araújo Araújo Você viu quantos caixões? Eu vi três Eu também vi três Então, Araújo Eu acho que o terceiro caixão é o teu Aí ele É o teu Aí o medo já tomou de conta de mim, né? Eu falei, pô Voltamos até lá O local, né? Pra fazer o sepultamento Quando olhamos pra um lugar Onde a gente ia fazer aquele sepultamento Olhamos lá Tinha somente um caixão Passei uma semana pisando em sapatinho de algodão O terceiro caixão Eu imaginava que seria o meu Ou de alguém da minha família Liguei pro Nordeste Pra saber Mãe, você tá tudo bem aí? Não aconteceu nada com ninguém? Ninguém morreu na praia Igual a criança da história, né? Quase Então, quase igual Você comentou sobre alguma história Que tem a ver com a loira do banheiro Tem a ver com a loira do banheiro Ela existiu de verdade Chamava Maria Augusto Era a filha do Visconde de Guaratinguetá A pessoa que está sepultada aqui Que tem uma conexão imediata com essa história Um dos protagonistas da história da loira do banheiro Que é o conselheiro Dutra Tá sepultado aqui Conselheiro Dutra era um importante Muito influente também jurista Não demorou pra virar uma liderança política importante Chegou a ser presidente de província de São Paulo Que corresponde hoje ao cargo de governador de estado Conselheiro Dutra se casa com Maria Augusta Com 14 anos Quem fez o arranjo desse casamento Foi o Conde Du Ou Conde Deu Que era o marido da princesa Isabel Por que ele é um protagonista nessa história toda? Porque a Maria Augusta não queria E quando o pai dela falece O Visconde de Guaratinguetá Depois de três anos e pouquinhos do casamento Ela junta algumas joias Vende as joias E foge pra França E aí é um escândalo no Brasil Porque ela deixa um partidão à época E aí a convenceram a retornar Pelo menos pra dissolver o casamento E ela volta pro Brasil Dissolve o casamento com o conselheiro Dutra Volta pra França Quando ela volta essa segunda vez Ela pega raiva e morre na França Quando ela morre Seu corpo é embalsamado e transladado pro Brasil A essa altura a mãe da Maria Augusta já era viúva Ela constrói uma capela muito bonita No cemitério dos Passos Em Guaratinguetá Enterra a Maria Augusta E o que acontece? A casa dos Viscondes Depois de um tempo É vendida pro estado E se torna uma escola pública Existe um incêndio nessa escola Em 1919 O pessoal ventila a possibilidade De ter sido a Maria Augusta A grande causadora do incêndio Começam as aparições dela efetivamente A primeira delas que é super interessante Dois garotos fogem da aula Vão matar a aula Entram num anfiteatro Os meninos se trancam no anfiteatro Que era todo escuro De repente eles veem um pequeno facho de luz Entrando e iluminando o piano E o piano começa a tocar sozinho Os moleques se apavoram Sai tudo correndo, morrendo e gritando E aí começa a fama de assombrada da escola Então começam com passos Com barulho de pessoas andando nos corredores Até a gente chegar naquela assombração Da Maria Augusta mesmo Que é aquela tradicional Que tem uma receita pra invocá-la Quando eu tava na escola Semana passada Tinha que chutar a privada três vezes Falar três palavrões Pra ela não aparecer Não, pra ela aparecer Isso aí a molecada fazia pra invocar ela A receita que eu conheço É parecida com a sua É um pouco diferente Você aperta a descarga três vezes Cada vez que você aperta Você fala um palavrão O pessoal joga três fiozinhos de cabelo Sai do box Vai até o espelho Olha pro espelho E chama Loeira do banheiro Loeira do banheiro Loeira do banheiro Nesse momento ela se manifesta Abre todas as torneiras E se apresenta com um aspecto de embalsamada Por isso que tem os tampões do nariz O aspecto cadavérico Eu defendo a teoria de que ela é uma das histórias mais famosas do mundo E inspirou, por exemplo, a Bloody Mary americana Quer dizer, você tem vários contatos da loeira do banheiro A partir do mundo Veja quantas camadas de temas que a gente pode falar A partir de uma história Pegar diagnósticos muito precisos da época Pô, a gente tá falando de uma menina que era obrigada a casar com 14 anos A época que o propósito de vida de uma mulher era o de se casar com um homem Uma violência imediata com uma menina Tem o contexto histórico Tem o contexto histórico Tem o contexto social Algum perrengue que você já passou e aí você ficou meio perturbado Esse perrengue tem data 28 de janeiro de 2002, cara Nossa, então você lembra a data Eu fiquei preso dentro de um túmulo Quando eu estava fazendo o sepultamento, cara Como foi isso? Assim, o túmulo baixo Aí os demais que ouviram que estavam comigo falaram Olha, você vai descer Aí vai dar certo pra você fazer o sepultamento, né Introduziram o caixão na gaveta E eu lá dentro do túmulo Quando eu recebi o caixão pra colocar na gaveta O caixão enrosca as alças na entrada Aí pronto, aí ficou entalado E eu lá dentro falando Olha, gente, o caixão tá entalado Vai ter que tirar Aquele desespero foi tomando de conta E eu falei, olha, gente, tenta tirar E o pessoal forçando Eu falei, pá, ó, tenta tirar que eu tô morrendo, cara Eu tô morrendo, por favor, eu tô morrendo Tira, eu tô sem fôlego, eu tô morrendo Aí o pessoal da família do enterro lá e tal Falando, olha, dá uma olhada lá Ele tá mudando de cu, ele tá morrendo mesmo Tira o caixão Imaginava eu, cara, que ia morrer ali junto Com aquela pessoa que estava sendo enterrado, cara Você ficou traumatizado com alguma coisa? Com isso, cara, eu fiquei Sim, hoje eu tenho castrofobia Se eu entro dentro de um elevador Fecho a porta, aí eu saio Eu não vou porque eu fico lembrando daquele túmulo Pedro, nós vamos te mostrar um jazigo E uma história Marquesa de Santos, Domitila de Castro Agora eu vou ter que meter o fofoqueiro aqui Ela teve um caso com o Dom Pedro I Além dessa história com o Dom Pedro Ela acabou se tornando uma milagreira aqui do cemitério também A partir da devoção do Mário Zan Ele pediu a ajuda dela Segundo ele, a intercessão dela foi fundamental Pra curar a filha dele E ela é uma fantasma que de vez em quando aparece por aqui Mas é uma fantasma milagreira É uma fantasma milagreira Não tem problema nenhum Não tem registros assim? A gente já viu? Um dos nossos passeios, um amigo nosso Tirou uma foto muito estranha Que tem a silhueta de uma mulher Mas não apenas de uma mulher Uma silhueta parecida com um vestido de época Bom, deixa a galera ver aí Vê o que vocês acham Vou deixar com você aqui Mostra pro pessoal Há uma história que eu acho muito interessante Que é a história de um coveiro fantasma E ela começa em um sepultamento Olha o perigo, Popó Podia ter parecido com a sua história Porque esse sepultador faleceu Durante o sepultamento de uma familiar Do conde Matarazzo Então o mal súbito morre Claro, já em meio à comoção da perda daquela senhora O desdobramento sobrenatural dessa história é o seguinte O pessoal diz que tem um sino aqui na capela Quando você precisa Ali atrás, aquele ali Inclusive Você tá iluminando Tá atrás Isso Esse sino Quando alguém quer encontrar um túmulo Que não sabe onde tá aqui no cemitério Toca seis vezes Os mais sensitivos Vem o coveiro se materializando E ajuda a pessoa a encontrar o túmulo que ela procura Ou você inexplicavelmente É guiado pelo cemitério Pra encontrar o túmulo que você quer encontrar Eu como sou medroso Eu pergunto pro Popó Onde tá o túmulo O que a gente tá falando aqui, né Popó A gente não pode alegorizar A gente não pode transformar num noites do terror Não é isso, né? Sempre digo que a gente interpreta o sobrenatural De forma muito polarizada Então a gente tem um olhar muito religioso Que é dogmático E a gente tem um olhar muito exótico Que é o do terror Que a gente acha importante É esse encontro no meio Coloca a experiência humana Como a grande narradora dos acontecimentos E esse encanto Que a gente consegue colocar Em cada lugarzinho desse Faz com que o lugar ganhe outra atmosfera Ganhe essa atmosfera que a gente fala De reencontro, de afeto De conhecimento De história Patrimonial Esse é o poder que a gente pode encontrar Nesse sobrenatural que a gente gosta de encontrar aqui Até porque quando se fala em cemitério É a gente quebrar o tabum Que faz uma ligação à morte, cara Um estigma desses lugares, né? O medo Porque as pessoas têm muito medo Porque esse é um lugar de reencontro, na verdade, né Pedro? A gente, eu gosto de falar Que a vida acaba Mas a existência não Depois de ouvir as histórias Eu posso falar Foi um prazer ver vocês Não esqueça uma coisa Nós que aqui estamos Pô, nós esperamos É No passeio Bem melhor No passeio Pra marcar uma visita com você No perfil do que te assombra mais Do Instagram E do Popó A gente tem o Simpla do Simpla da concessionária, né? Da Consolari E é só vir Se vocês curtiram o vídeo Ô Por favor Se inscrevam no canal Curtam esse vídeo O Instagram do Thiago Tá aqui na descrição Junto com o link do Simpla Do Popó Venham visitar o cemitério É muito legal o passeio E olha Eu espero que vocês tenham curtido Tenham ficado com um pouco de medo, né? Talvez Morrendo Morrendo De curiosidade Morrendo de curiosidade Muito obrigado pela atenção E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo